O Partido Social Democrata inaugurou no passado dia 21 um novo espaço onde militantes e simpatizantes possam conviver, trocar impressões, discutir política e encontrar soluções para o Conselho de Montalagra. Com a presença do secretário-geral do Partido, José Mato Rosa, mostrou a sua satisfação em visitar uma vez mais a capital de Borroso. É bom, gosto muito, quero lhe dizer que hoje até resolvi o meu problema, que eu estou com febre, meio engripado, para não dizer muito engripado. Nunca puse em dúvidas de vir cá. Eu gosto muito dos militantes de cá, gosto muito das pessoas, são verdadeiros militantes, num sítio onde é difícil, onde é o interior do país, eu também sou um homem do interior do país, revejo-me no trabalho que eles realizam no dia-a-dia, tanto nas suas vidas pessoais, familiares, profissionais e política, no fundo, que é isso que nos liga, isso que nos une. E unimos também sendo as pessoas do interior e eu tenho um grande respeito por todos estes militantes, por estas pessoas que têm estes ideais, estes ideais social-democratas e estes ideais de formar o país, de fazer um país melhor, um país mais equilibrado e melhor para os nossos filhos e para os nossos negros. Para Duarte Gonçalves, líder do PSD de Montalagre, esta inauguração da nova sede é como, e citamos, um presente de Natal. Decidimos dar este presente de Natal aos militantes, já era um sonho antigo, um sonho que nós tínhamos de dar esta nova sede para que tivéssemos também condições de trabalho e para que o partido também fosse mais visível e estivesse implantado numa zona nobre daqui de Montalagre. E esse sonho foi realizado e conseguimos, de facto, presentear as pessoas com esse presente de Natalício, por assim dizer. Temos um partido com melhores condições e o nosso objetivo também é passar um bocado por aí, é o que tem sido clamado também pelas pessoas, é que o PSD se organize, o PSD trabalhe, e o PSD passa a ser um partido com maior implementação e um partido em que as pessoas podem ver também uma alternativa e um trabalho consistente nessa alternativa para que, chegando às eleições, consigamos estar melhor preparados para as enfrentar. Portanto, temos que passar por esse projeto de trabalho e é com esse intuito que hoje também inauguramos este espaço. O líder da Conselhia congratulou-se com a condecoração dos militantes mais antigos do Partido Social Democrata da sua Conselhia. O PSD a nível nacional também tem feito essa ação de condecorar todos os militantes que tenham 40 anos de atividade, de militância ativa, não só fundadores, portanto tiveram que ser militantes de 74. E hoje também tivemos esta ação aqui em Montalagre, que muito nos honrou. Os nossos militantes fundadores são gente que deram o melhor de si e deram muito de si durante estes 40 anos de militância ativa. Portanto, estiveram nos bons momentos em que fomos poder e governamos o Conselho, estiveram nos maus momentos em que também passamos à oposição e durante estes 25 anos também que temos feito posição ao Partido Socialista. Portanto, nos bons e nos maus momentos já estiveram presentes e mais que ninguém merecem essa homenagem também sentida de parte do Partido. É o reconhecimento do seu valor e da sua capacidade de intervenção cívica durante todos estes anos e foi com muito gosto e muito orgulho também que conseguimos aqui hoje, falo pela Comissão Política, Conselhia, conseguimos tomar aqui esta ação, trazer cá o nosso secretário-geral, Mato Rosa, que desde a primeira hora também se predispôs a cá vir, para pessoalmente entregar essa condecoração aos nossos militantes que muito merecem. Pedro Pimentel marcou presença e realçou a importância deste tipo de espaços que tem para a democracia local e nacional. Esta iniciativa também tem aqui uma importância e relevância, porque fomos o secretário-geral do Partido e o presidente da digital e os órgãos conselhos do Partido de Montalegre. Inauguraram também hoje uma nova sede, que acho que é um espaço interessante para convívio de todos os militantes e todos os habitantes de Montalegre que queiram participar e apresentarem as suas ideias, porque acho que o Partido em Montalegre tem tido um trabalho muito profícuo, um trabalho sobretudo virado para as bases, e um trabalho também dos interesses que são as terras do Guarroso e o Conselho, sobretudo o Conselho de Montalegre. Na sequência das condecorações têm vindo a ser feitas a todos os militantes do PSD, que começaram no dia 6 de maio no Porto. Matos Rosa referiu que é com grande prazer que se desloca aos mais variados locais para condecorar aqueles que não estiveram presentes no Porto. Nós homenageámos todos os militantes que fizeram 40 anos de partido no 6 de maio. Alguns não puderam estar, foi no Porto, alguns não puderam estar nestes eventos mais locais. Nós o homenageámos também conforme, isto varia muito, homenageámos os autarcas que lutaram pelo PSD, pelo projeto, pelos nossos ideais ao longo destes 40 anos, e também aqueles militantes que fundaram o partido, aqui em Montalegre, que ao longo destes 40 anos deram a cara pelo nosso projeto a nível local e também de nível distrital e de nível nacional. Isso para mim deixa-me um orgulho muito grande, porque eu sou um... e tento ser um secretário-geral muito ligado às bases do partido. Para mim as elites do partido são as bases, são os militantes anónimos, os militantes aqui de Montalegre, Vila Real de Santo António, Porto Alegre, da Madeira, dos Açores, são estes militantes é que fazem o partido. E eu tenho o respeito, e nós na Direção Nacional do PSD, temos um respeito muito grande por toda esta massa de militantes anónimos que faz o Partido Social Democrático. O PSD de Montalegre, com esta prenda de Natal, tem, a partir de agora, um novo espaço aberto para todos aqueles que queiram trocar ideias e enriquecer assim o debate político no Conselho de Montalegre. O PSD de Montalegre